O dia que eu conheci o Marcelo Perdi o show do Felipe Reto no trânsito Então fiquei só esperando Cantei para esperar Fez o flow Recebi o frete enquanto esperava O Marcelo apareceu Tentei ir atrás dele Quero ouvir Fizemos uma festa linda Provocamos o bairro E saímos para a Libertadores Vamos tricolores Agora vamos ganhar a Libertadores Vamos Agora vamos ganhar a Libertadores Fiquei tristinha por ver Perdi o meu autógrafo Mas feliz pelo rolé E por ter sido reconhecida Fiquei tristinha para a Libertadores